Grande FM Camilinha, vem dançar com papai Aquece, aquece, aquece Aquece, aquece, aquece Aquece, aquece, aquece Aquece, aquece, aquece Vem aquecendo Tô aquecendo, aquecendo Põe mal, tô aquecendo Não quero te ver, já tô dizendo Tô aquecendo, aquecendo Põe mal, tô aquecendo, aquecendo Põe mal, tô aquecendo Melhor que ele não existe, tô Rinha no beat, só, só hit Pronto de leves, mal paz Esquece aquece, vai, errou comigo Rapaz, esquece aquece, sai Não quero te ver, só vim te dizer Não tô nem aí, não sei de você Eu não te vi, eu não tô vendo Mal paz, tô aquecendo, não quero te ver Já tô dizendo Põe mal, tô aquecendo Aquecendo, aquecendo Põe mal, tô aquecendo Aquecendo, aquecendo Põe mal, tô aquecendo Camilinha, vem dançar com papai Aquece, aquece, aquece Aquece, aquece Aquece, aquece, aquece Aquece, aquece, aquece Vem aquecendo Tô aquecendo, aquecendo Põe mal, tô aquecendo Aquecendo, aquecendo Não quero te ver, já tô dizendo Tô aquecendo, aquecendo Põe mal, tô aquecendo Aquecendo, aquecendo Põe mal, tô aquecendo Melhor que ele não existe, tô Rinha no beat, só, só, só hit Sabe, sabe, sabe Tocco, 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 tocco Tocco, tocco